Olá queridos irmãos e irmãs, neste vídeo gostaria de compartilhar uma oração com vocês. Reconheço as minhas falhas e limitações, assim como qualquer pessoa, mas acredito no poder da oração dos justos, conforme a palavra de Deus nos ensina. No Salmo 127, a Bíblia também nos diz que se o Senhor não for o alicerce de uma casa, todo o nosso esforço em construí-la será em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, os guardas que colocarmos não terão utilidade, portanto, desejo transmitir uma mensagem. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, poderá conquistar bens materiais e ter uma casa, mas não terá um verdadeiro lar, um lar abençoado e feliz, a verdadeira felicidade e paz não serão alcançadas, pois o inimigo tentará roubar de você e terá sucesso nessa empreitada. Por isso, coloque o Senhor em todas as áreas da sua vida e Ele te protegerá. Ele dará um novo propósito à sua vida e transformará a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora orar, feche os olhos e vamos nos dirigir a Deus. Senhor meu Deus, Pai amoroso, venho diante do teu trono, diante da tua graça, para interceder pelas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Ó Deus, eu desconheço as suas situações, mas acredito que muitos estão enfrentando dificuldades em seus casamentos, com os filhos, lidando com doenças. Ó meu Pai, neste mundo, enfrentamos diversas aflições, porém a tua palavra nos assegura que um dia enxugarás as nossas lágrimas. Se estivermos em Cristo, ressuscitaremos com Ele. Se estivermos em Cristo, a nossa dor é passageira e reinaremos eternamente contigo. Mas, por enquanto, ó Deus, estamos nesta terra, um lugar de lamentações, injustiças, onde o ser humano se coloca em posição de destaque. Por favor, tenha misericórdia, ó Pai, da vida daqueles que estão sofrendo, daqueles que enfrentam maridos arrogantes, daqueles que sofrem com o desemprego. Pois somente tu podes prover, assim como sustentaste Elias junto ao ribeiro, enviando corvos para alimentá-lo, ó Deus, opera o sobrenatural na vida. Dessas pessoas, Pai, há aqueles que não possuem nada na dispensa, que estão em dificuldades financeiras, Pai, eles não veem saída aparente, mas o nosso auxílio vem de ti, ó Deus, que criaste os céus e a terra. Em nome de Jesus, peço que conforte o coração daquela jovem solteira que enfrenta tentações carnais e solidão, meu Pai, ajude-a a se alimentar espiritualmente. Peço também forças para aquele rapaz que luta contra o vício da pornografia, que consiga superar essas amarras, em nome de Jesus. Pai, conceda-lhe forças para se libertar de qualquer jugo de escravidão, e para aquela mulher viúva, conforme a tua palavra relata, quando o Senhor viu a viúva que havia perdido seu filho, foste movido por profunda compaixão, por isso, creio, Jesus, que estás olhando para o coração de cada um agora, com compaixão, sem acusação, sem apontar dedos ou lançar pedras, não, Senhor, tu te moves em íntima compaixão por cada um de nós, Deus, como mencionei anteriormente, se não construíres o nosso lar, se não nos deres proteção, todo o nosso trabalho será em vão, ó meu Pai, de nada adiantará nossos esforços, despertamos antes do amanhecer, lutamos, ó Deus, se não fores nosso sustento, ao contrário, Deus, és aquele que provê para os que dormem e descansam no Senhor, meu Pai, ensina-nos, ó Deus, a deixar de lado a ansiedade, a confiar unicamente em ti e entregar toda a nossa vida em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu sei, Pai, que tu tens uma obra para cada um de nós, mas também, sei, Pai, que se não dependermos de ti, agiremos com nossa própria força, de acordo com nossa natureza humana, nós nos desviaremos dos teus caminhos, portanto, Pai, protege-nos agora com teus anjos, remove, Senhor, todo medo e espírito de medo que atormenta essas pessoas, essa pessoa que está orando com medo, temendo o que possa acontecer amanhã, temendo o que o inimigo pode fazer, meu Pai, protege-nos, pois se guardares nossa vida, o maligno não poderá nos tocar, vem, oculta-nos sob tuas asas, ó Deus, pois tu és nosso abrigo, nosso refúgio, ó Deus, precisamos de ti em tudo o que fazemos neste momento, estamos nos humilhando diante de ti para reconhecer que não somos nada, se tu não agires, todo o nosso esforço será em vão, meu Pai, estamos enfrentando uma crise neste mundo, mas assim como sustentaste Elias naquela época de crise, creio que nos sustentarás, assim como sustentaste aquela viúva, meu Pai, que não tinha nada além de um pouco de azeite em sua casa, Deus, multiplicaste aquele azeite, peço-te, Senhor, que supra as nossas necessidades nestes tempos difíceis que enfrentamos em todo o mundo, Deus, clamo pela tua presença, meu Pai, aquela pessoa que reside fora do Brasil, que me assiste, que ouve meus vídeos, Deus, age em seus corações, Pai, tem misericórdia e concede sabedoria e aquela mulher que está divorciada, passando por processos de divórcio, meu Deus, tem compaixão e cura o coração dela, tem misericórdia desses maridos infiéis, que tenhas misericórdia dessas mulheres, Pai, esses maridos infiéis estão espiritualmente cegos, sem consciência do que fazem, Deus, Aquela pessoa que está sofrendo injustiças no trabalho, sendo confrontada e acusada injustamente, tua palavra diz que somos abençoados, quando as pessoas nos criticam por sermos cristãos, quando zombam de nós e espalham mentiras sobre nós, pois nossa recompensa será grande, por isso, peço-te, Senhor, ajuda essa pessoa a ter um coração como o teu, que perdoe e não guarda rancor, em nome de Jesus, Pai, aquilo que tens planejado para nós, o inimigo não pode roubar, nenhum ser humano na terra pode impedir a obra do Senhor em nossa vida, portanto, neste momento, meu Pai, oramos como, Jesus orou, seja feita a tua vontade e não a, nossa, mesmo que doa, estamos dispostos, a romper com relacionamentos que não estão de acordo com a tua vontade, ao abandonarmos aquela atividade legal, querido Deus, estamos agora dispostos a seguir a tua vontade, pois quando seguimos a tua vontade, todas as coisas se alinham para o nosso bem, em nome de Jesus, meu Pai, mesmo que a dor e o sofrimento cheguem, entregamos nossos corações em tuas mãos, pois é o Senhor quem nos dará a capacidade de superar e enfrentar as dificuldades, orando nossos compromissos, em nome de Jesus, meu Pai, capacita-nos a fazer apenas o que te agrada, não o que nós queremos, e que o Senhor nos desperte espiritualmente para buscar a tua presença, Oh Deus, nestes dias de aridez, quando as pessoas estão se desviando e abandonando a fé, estamos aqui clamando, Espírito Santo de Deus, entre em nós e transforma nossas vidas, Espírito Santo, desejamos buscar as coisas celestiais, não as coisas terrenas, ajuda-nos, Senhor, a vencer as distrações e o entretenimento deste mundo, Pai, ajuda-nos a romper com amizades que nos afastam de ti, em nome de Jesus, transforma nossos corações, Pai, aquela pessoa que está enfrentando depressão, que não consegue sair da cama e não encontra motivação na vida, Jesus, entre em seu coração, essa pessoa clama agora por misericórdia, Senhor, essa pessoa clama, pois não tem nada além de, te, venha ao seu socorro, venha ao seu encontro, Jesus, ouve a oração dessa pessoa, ela está na cama, oprimida pelo diabo, ela tem pensamentos de morte, derrota e acredita que não suportará a dor, pensando que é melhor acabar com a vida, Jesus, traz a solução, liberta essa pessoa das amarras da morte, agora, Jesus, liberta-a do ódio, do desejo de vingança, do homicídio, em nome do Senhor Jesus, entra neste quarto, entra neste hospital, Jesus, olha para essa vida oprimida por Satanás, em nome de, Jesus, Senhor, eu clamo pela tua presença, pois dependemos de ti para sobreviver e ter uma vida abundante nesta terra, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a superar todas as aflições, para que um dia estejamos contigo para sempre, agradecemos, Senhor, porque estás presente nesta oração, não por causa de mim, não por causa dessa pessoa, mas porque és Deus, és fiel, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, queridos irmãos e irmãs, se oramos com ousadia e confiança, a palavra de Deus nos diz, que ele ouve a oração dos justos, ele nos livre e nenhum mal nos atingirá, em nome do Senhor Jesus, creiam e se fortaleçam com os vídeos que compartilho aqui no Youtube, que Deus possa abençoá-los grandemente, se gostaram, compartilhem este vídeo com seus amigos, inscrevam-se no meu canal para receber os próximos vídeos, em nome de Jesus, amém, que Deus vos abençoe.